Farinha de batata doce Benefícios A farinha de batata doce é um produto feito a partir da desidratação e moagem da batata doce. Ela tem ganhado popularidade como um substituto saudável para a farinha de trigo convencional e possui diversos benefícios. Aqui estão alguns dos principais benefícios associados à farinha de batata doce. 1. Baixo índice glicêmico. A farinha de batata doce tem um baixo índice glicêmico, o que significa que ela não causa grandes picos nos níveis de açúcar no sangue após o consumo. Isso é benéfico para a manutenção dos níveis de açúcar no sangue e pode ser especialmente útil para pessoas com diabetes ou que desejam controlar seu peso. 2. Rica em nutrientes. A batata doce é uma fonte de diversos nutrientes essenciais, como vitaminas A, C e E, além de minerais como potássio e magnésio. Ao usar a farinha de batata doce em suas receitas, você pode obter alguns desses nutrientes adicionais em comparação com a farinha de trigo refinada. 3. Fonte de fibras. A farinha de batata doce é rica em fibras, o que auxilia na digestão e contribui para a saúde intestinal. As fibras ajudam a promover a saciedade, auxiliando no controle do apetite, e podem contribuir para a manutenção de um peso saudável. 4. Glúten free. A farinha de batata doce é naturalmente livre de glúten, o que a torna uma opção adequada para pessoas que seguem uma dieta sem glúten devido a condições como a doença celíaca ou sensibilidade ao glúten. 5. Versatilidade culinária. A farinha de batata doce pode ser usada de várias maneiras na culinária. Ela pode ser utilizada como substituto da farinha de trigo em receitas de pães, bolos, biscoitos e outros alimentos assados. Além disso, ela pode ser adicionada às motis, sopas e molhos para aumentar o valor nutricional dessas preparações. É importante lembrar que a farinha de batata doce, assim como qualquer alimento, deve ser consumida com moderação como parte de uma dieta equilibrada. Consulte um profissional de saúde ou nutricionista para obter orientações personalizadas sobre o consumo adequado de farinha de batata doce com base nas suas necessidades individuais.